Tá vendo essa imagem? A gente comentou isso aqui na abertura do Balan Geral, né? É... daquela fuga... Seria alucinante? Não pode nem falar isso, né? É, porque termina daquela forma lá. Olha, é, alucinante pode ser. O Marcos Lessa tem... O Marcos, a gente tá acompanhando as imagens aqui, são impressionantes, né? É uma espécie de fuga, barra perseguição, né? É, só há perseguição porque tem fuga, né? É, as palavras combinam, naturalmente. É, militares, eles perseguiram uma dupla de moto que saiu pulando calçada, cortando sinal. É eu, hein? Sem parar na esquina, tudo pra fugir da abordagem. E o que será que eles tinham, né? Porque pra correr... Ah lá, a correria, ó, 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 ó. Vou parar não, vou parar não. E pulou quebra-mola e não sei o que mais, Cruz Credo. Ô Marcos, me conta aí o motivo da perseguição, o desfecho eu já vi mais ou menos ali. Bom, Nico, um momento de tensão, viu, ontem à noite, aqui, durante essa perseguição policial aqui no município de Ipatinga. O motivo é o seguinte, Nico, é, essa dupla, né, estava em uma moto. Trata-se de um jovem de 19 anos e um outro de 20. Eles seguiam em alta velocidade pelas ruas do bairro Betânia e também do Canaã, aqui no município de Ipatinga. A viatura da PM avistou a dupla em alta velocidade e foi atrás deles, porém, eles não obedeceram, né, o sinal de parada da PM que por várias vezes tentou abordar essa dupla. Já no Vila Militar, o condutor da motocicleta, ele tentava entrar em um beco, porém, ele perdeu o controle da direção no momento que tentava entrar por essa via e caiu. Tanto o condutor quanto o carona, eles com a queda, né, sofreram ferimentos e durante a abordagem dos militares no local, foi encontrado com esses suspeitos, né, com essa dupla, uma pistola e três pedras de crack. A polícia ainda foi atrás de um desses suspeitos e, perdão, na residência de um desses suspeitos e lá encontrou uma grande quantidade de drogas. Hoje pela manhã, a gente conversou com a polícia militar e a PM disse que na residência foram encontrados também outros materiais, né, que levantassem a suspeita de tráfico de drogas, entre eles aí, balança de precisão. E todo esse material foi recolhido e levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil no centro de Ipatinga, juntamente com essa dupla que foi presa. Eu volto com você, Lico. É, a gente viu ali na imagem, ó, Marcos, a tranhada que tá ali, além dos capacetes, né, os capacetes, a viseira quebrada lá, naturalmente uma pancada daquela, né, aí tem a tranhada lá, né, substâncias semelhantes a, né, porque eu não sou perito, né, é a perícia que vai determinar do que se trata. Ali tem munições, uma arma, aí a balança de precisão tá lá. Agora, o celular também, e aí vão responder, né, é normalmente quando tem essas blitz, a pessoa para pra ser abordada realmente, né, mas a pessoa tá com alguma coisa que é contrária à lei, bate o desespero, mas o detalhe disso aí é que com esse desespero, poderiam ter perdido a própria vida ali, né, ou causado um acidente, um trem mais grave, né. É, não tinha como naquela velocidade a motocicleta entrar naquele, naquela viela, não tinha o Lamoniê, eu sei que pilota bem, tinha não, né, tava com muita velocidade. É, é, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó, ó, correria, viatura em cima, olha lá, olha lá, é lei da física, né, gente, não dá não, teria que tá ali a 20 por hora pra entrar. Tava ali nos 40, mais ou menos, tem como não. Obrigado, viu, Marcos! Marcos, Lessa e Rodney Ferreira, é a dupla de feras lá do Vale do Aço.